Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha essa! Depois de um longo inverno, ela retorna. Inverno não, hein? Inverno não! Joyce e Bernardo com a gente! Avisamos para as amigas de casa que Joyce e Bernardo estava naquele estúdio abençoado, trabalhando no novo CD. Glória a Deus, amigas! Como é que está a gestação? Tempo bom! Ai, que tempo bom! A gestação do CD! Exatamente! Ontem estivemos lá no estúdio, foi uma bênção, né? Cada dia a gente vai vendo o progresso. É realmente uma construção. A gente vai vendo aquele filhinho sendo construído. E está assim, um momento muito precioso. É muito bom viver o tempo do Senhor, né? A promessa tão esperada por anos. Isso! É uma bênção. Estamos muito felizes. Muito bem! É bom, a gente está aqui, olha, na expectativa. Amém! O Digno vem aí! O Digno vem aí! CD de Joyce e Bernardo. Amém! Vai ser muito bom a gente contar com você nessa conversa de mulher de sexta-feira no nosso espaço feminino. Principalmente porque ela está aqui, linda maravilhosa. veio diretamente de Miami, de suas férias, para estar com você. Com essa sua blusa, esse colar... Pedrarias! Com essas pedrarias! A gente não me colocou lá em Miami, ela me mandou. Ela está profetizando. A minha vida! Exatamente! Muito bom estar aqui, gente. Muito legal estar aqui. Neide, Pires, bom demais você estar aqui. Muito bom! A gente ama, ama a participação. E nós tivemos um programa essa semana falando sobre os cuidados da terceira idade. E eu falei assim o tempo todo do seu exemplo aqui, do movimento que você se dispôs, você se permitiu viver um movimento tão interessante de respeito, dignidade, de empoderamento... De aprendizado também. De empoderamento do seu próprio pai, né? Dando a ele o direito... É uma troca, a gente aprende a cada dia. Poxa, e foi uma experiência que a gente... Foi uma experiência que eu pude compartilhar aqui com o pessoal, foi muito legal. Verdade, e se dá um aprendizado assim, que vai levar para o resto da minha vida, né? Isso. A gente pensou essa semana no tema família, sobre a pauta dos cuidados com os idosos. O tempo todo a gente está falando de vários lugares na família, lugar da criança, lugar do adolescente, lugar da mãe, lugar do pai, e não podemos esquecer o lugar dos idosos. Muito importante. E tão lindo, né? Porque eles semearam na sua vida, e agora você está podendo, com todo amor e carinho, retribuir tudo o que você recebeu. E é bom também. Independente, mas você está se doando. A gente passar isso para os nossos filhos, né? Porque a geração, quantas gerações a gente vê que os netos quase não têm contato com os avós, é bom passar isso. Isso. Né? Aqui nesse programa, não é uma coxa de retalho? Às vezes a gente fala uma coisa e outra... Retalho. O importante é que o final é belo. O importante é que termina. Bom, agora é o seguinte, a gente hoje também tem a presença querida da pastora. Amém. Sempre bom fazer uhul cada programa. Pastora Gisela, Xavier, é bom contar demais aqui. Nossa, é muito bom, muito bom. Meninas, agora a pergunta para vocês. Que não quer calar. E quando a decepção acontece? Pois é. Papo sério, a gente tem que falar muito sobre isso. Pano para manga. Não é? Está todo mundo sem manga hoje, que não é o verão. Mas vamos ver se está pano para manga aqui. Não, porque esse pode ser o momento da amiga que está em casa, né? Pode ser o momento em que todas nós vivemos essa decepção que às vezes, muitas vezes, algumas pessoas conseguem manejar, trabalhar rapidamente. Outras, a decepção, ela se torna avassaladora, desanimadora, devastadora. De investir nas pessoas, mas lidar com pessoas que são imperfeitas como nós, a gente vai ter decepção. No mundo tem as aflições, decepções, mas tem de bom ânimo. E é sempre lembrar a questão que nós estamos aprendendo, nós não somos perfeitos. E a gente também não tem que querer perfeição das pessoas. A gente, às vezes, faz um estereótipo com que aquela pessoa fosse perfeita. E a pessoa está aprendendo, né? Ela está... A gente com a expectativa é demais. Demais. A gente com aquela carinha assim. Tudo bem, desde a expectativa, a gente queria. A gente fica impactado, fica. Todos nós, todas nós aqui já passamos por isso e passamos e vamos passar. Mas a gente fica assim, ó, como é que pode? Eu acho que é bom demais esse programinha hoje, porque a gente vai revisar as nossas expectativas sobre os outros. Com certeza. E a gente também vai respeitar se causamos a depressão... A depressão, olha, a depressão foi o assunto dessa semana. A decepção. Se causamos a decepção no coração de alguém, ou se estamos sendo vítimas e estamos passando por um momento de decepção, é legal a gente respeitar esse tempo de cada um processar as coisas, esse negócio de a gente colocar, tentar dar aquelas pílulas da imagem. Milagrosas. Vai, fulano, faz com isso, não esquenta, é assim mesmo. Gente, olha, eu tenho um problema com isso. Eu não acho que é por aí. Atropelar, né? As emoções. Que mais, rapaz? A pessoa se decepcionou com a outra e ela sente diferente de você, de mim, de você, porque tem toda uma história de vida. São diferentes uns dos outros, é. Com certeza, sabe, respeitar. Isso, eu não tô aqui querendo colocar lenha na fogueira, se já tá pegando fogo, colocar lenha na fogueira. Mas você sabe quando você tá nervoso, ou tá nervosa, a pior coisa é dizer assim, calma, você tá nervosa. Eu acho que a pior coisa, no momento em que a decepção acontece, é você dizer assim, o que é isso, fulano, deixa pra lá. Ah, não tem aquela paciência de escutar, de ouvir, de considerar, de dar o tempo da pessoa respirar, processar tudo aquilo. E que vai fazer toda a diferença pra ela, né? De repente, só isso se ouvir, já faz ela ficar, né? Olha, eu vejo, até na criação do João, né? A criança, ela tem expectativa pra tudo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Assim como nós, né? É aquela expectativa. E às vezes, não dá pra você fazer tudo o que a pessoa quer. E eu vejo, às vezes, o João meio decepcionado. E aí, às vezes, ele fica nervoso. Você vê que ele tá nervoso com aquela carinha dele. E eu tenho verificado que quando eu ajo com... Calma, meu filho. Peraí, vamos lá. E tal. Tento entender um pouco o que ele tá passando. Maravilhoso. A coisa fica mais amena. Agora, se eu peito, se eu bato de frente, se eu... Mas eu vejo, quando eu tomo uma postura mais de ter uma paciência um pouco maior com ele, surte mais efeito, né? É verdade. Surte mais efeito. Me lembra de contar pra vocês, no próximo bloco, uma coisa que eu vi de uma menininha que ganhou um presente e o presente foi uma sabotagem que fizeram com ela. Ai, me lembra, mas me lembra, me lembra. Tá bom, pode deixar. Porque a gente, essa semana, passou a semana meditando e na quarta-feira a gente mudou algumas coisas um pouquinho na semana do Espaço Feminino e agora quarta-feira é o dia da nossa meditação. E eu quero que você pense com a gente o seguinte e viva com a gente o seguinte, que sendo quarta-feira o dia da reflexão, no meio da semana, traz um movimento legal porque a gente passa a semana orando com você, medita na palavra no meio da semana e continua essa meditação, continua essa reflexão, continua guardando a palavra, saboreando a palavra, se nutrindo com a palavra. Nessa semana, nós refletimos e aí estão até os números dos pedidos de oração. Você pode, durante a semana toda, gente, colher os pedidos de oração. Você pode, inclusive, hoje, deixar o seu pedido de oração no 2112-6300, o Portal de Voz. Você pode deixar lá gravado o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando com você e por você. Eu tenho, assim, várias pessoas que mandaram para mim também, pelo Facebook, os pedidos de oração. Vamos estar orando com você. Porque, nessa semana, a gente meditou sobre a pergunta, quem precisa de Jesus? Quem é que precisa de Jesus? Assim, nós não queremos, em nenhum momento, com essa pergunta, dizer o seguinte, bom, a minha relação com Jesus, ela tem que ser uma relação de troca. Eu preciso dele por algum motivo. Eu preciso dele porque eu quero prosperar. Eu quero ter dinheiro. Então, eu quero colocar nele essa demanda, esse pedido. Então, eu só me relaciono com Jesus porque eu quero alguma coisa. Aí, eu preciso de Jesus. Viver esse relacionamento com Deus, a esses termos, é muito superficial. É pobre demais. Porque Ele é tudo. E estar com Ele, sem a dinâmica que está ali em Mateus, capítulo 6, versículo 33, busca primeiro o meu reino, sabe? O meu governo, o amor que eu tenho por você. Todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, porque nada é tão importante quanto Jesus. Nada supera Jesus. Em valor, em importância, em sentido, nada supera Ele. Ele é tudo. Ele é tudo. Agora, também, quem precisa de Jesus, sabe se relacionar com Ele diante das suas necessidades, das suas fragilidades. Porque, já que Ele é tudo, por exemplo, quem precisa de Jesus é aquele que precisa de cura. Nós vimos isso na nossa reflexão. Aquele que está doente em todos os aspectos, na sua alma, no seu corpo. Ele precisa de Jesus. Muitas vezes, a gente está diante de uma necessidade e a gente resiste àquele que tem a solução. Não, 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 não aceito agora. Não, eu vou, eu acredito no remédio, eu acredito no médico. Eu acredito naquele chazinho que quebra pedra, que queima gordura. Que, oh, não, eu só... De Jesus. Ah, Jesus. É. Ei, você precisa de Jesus. É Ele que vai curar essa cratera enorme no teu coração. que teve origem nessa mágoa, que está trazendo esse câncer no teu corpo físico. É Ele que vai visitar a origem dessa doença que está lá naquele perdão que foi omitido. Sabe, é Ele que vai fazer uma cura que é a que você precisa. Eu nunca me esqueço daquela jornalista que acompanhava o programa e que descobriu que estava com câncer de mama. E no processo da quimioterapia, ela ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo, recebeu Jesus como salvador. E no meio da quimioterapia, ela disse, sabe o que mais? Eu não estou nem aí se eu vou ser curada no corpo físico ou não. Eu já estou curada na minha vida, no meu espírito. Eu já tenho minha salvação. Isso é que me importa. E essa cura que trouxe a vida do próprio Deus, que veio pela vida do próprio Deus ao espírito dela, fez fluir do espírito de Deus, no espírito dela, saúde para as emoções dela e para o corpo físico dela. Lá pelas tantas, o médico chegou com ela, você está curada? Ela, é, tá bom. O mais importante que minha cura aconteceu na sua origem, porque eu fui a fonte que cura. Lá do fundo, começa a cura lá no fundo. Não cura só superficialmente, não. Vai no profundo. Jesus é assim, ele faz uma cura completa. Então, se você está doente, sabe de quem você precisa? De Jesus! Ele vai direto ao ponto. Ele vai direto à origem. E não nega bem algum àqueles que o buscam. É dessa cura que você precisa? Então, abra o seu coração para essa cura acontecer. Ela está no físico, mas ela começou lá naquela ausência de perdão. Lá naquela mágoa, lá naquele desprezo, lá naquela decepção. Então, deixa Jesus ir lá na origem. Deixa Jesus ir lá onde tem que acontecer a cura para afetar o teu físico. Deixa Jesus fazer o que é completo na sua vida. Você precisa de cura? Quer a completa? Quem pode te dar é ele. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu. Senhor, tu mesmo levou sobre o seu corpo, Jesus, os nossos pecados. A origem de todas as enfermidades. De tudo que era contra nós. A origem que nos arrebentou fisicamente. Tu sabe. Tu levou tudo isso. E nós sabemos que agora nós podemos viver realmente, Jesus. Porque pelas tuas feridas, pelo que tu fizeste, pelo preço que tu pagou, nós fomos curadas, Jesus. Nós precisamos de ti, Jesus. Da tua cura profundamente no nosso espírito, na nossa alma. Profundamente, Senhor. Nós profundamente nos permitimos agora uma ação curativa tua, profunda. Nós queremos considerar que guardamos mágoa, que negligenciamos a atitude ágil para perdoar. Nós realmente, Senhor, ficamos ali pisando, Senhor, naquele desprezo e patinando naquela inferioridade e naquela decepção e naquela raiva e naquela indiferença. E tudo isso, Senhor, trouxe para o físico muitas doenças, muitos males. E tu estás dizendo para a gente hoje que tu já levou, Jesus. Que tu podes ir lá na origem de todo esse problema físico. E nós nos dispomos a isso agora por uma cura verdadeira, completa. E que não vai mais voltar no nosso estado, Senhor, físico, espiritual, emocional. Porque tu és aquele que profundamente faz o que precisa ser feito. Então, no nome de Jesus, esteja arrancado. Porque você permite que Jesus faça isso. Todo o ódio, toda a mágoa, toda a falta de perdão do teu coração. E que isso tenha um efeito agora, imediato, sobre o teu corpo físico. E que isso elimine agora toda a célula cancerígena, toda a pressão alterada, todo o problema cardíaco. No estômago, no estômago, no fígado, em nome de Jesus. Na pele, em nome de Jesus. Te agradecemos, Jesus, porque tu levou tudo isso. E não volta mais para o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. A gente vai para o intervalo e volta já. Voltando. Conversa de mulher. Esse Ruhum, ele é diferente do primeiro bloco. Se você começar a assistir o programa desde o primeiro bloco, você vai ver o original do Ruhum. Não, amiga, mas depois dessa oração, filha, a gente fica relaxa. Está querendo a Ruhum? Ah, o Ruhum está de choque. Quando a Joyce, nós tentamos. A gente reproduziu mais de reprodução. Não foi igual, mas a gente já teve um susto. Mas não tem Ruhum sem Joyce, merado. Não tem. Ficou muito sem graça, Joyce. Mas tentamos. Aí ficava assim, né, amiga de casa. Aí ficava assim. A pastora Márcia tentou. Olha! Eu ajudei também. Eu até levei um susto. A gente tentou, mas não é a mesma coisa. Faz muita falta no nosso vídeo. Não é. Olha, no meu Facebook, muitas queridas mandam assim, beijos para todas vocês, viu? Manda beijos para aquelas queridas que eu adoro todas elas. Amo muito. Que linda esse amor. Então, está todo mundo beijado. Se não se beijar, dezinha. Beijo, linda. A pastora, nós tivemos uma experiência fantástica. Num dia que nós fomos visitar uma pessoa no hospital, e veio uma família. E aí a família veio, rindo, cumprimentando a gente. A gente lá, rindo muito. Eu não conheço. A pastora Gisela, com a sua doce, Ah, de qual igreja, com a sua irmã? Nós somos do espaço. Olha só. Nós somos do espaço. Olha. Nós somos do espaço. Assistimos vocês toda semana. A gente achou maço, né? A simplicidade, ela se sentir parte do espaço. De casa, na nossa vida. Muito legal. A filhinha, uma outra mulher que estava com ela. Mas sorrindo muito. Muito legal. Muito legal. Em casa, que lindas. E também tem homens, viu? Os homens dizem assim, ah, o espaço é feminino, mas eu assusto bem. Eles querem saber nossos segredos. Não, é que tem gente até que fala assim mesmo pra mim. O espaço feminino não deveria ser chamado espaço feminino, mas espaço da família. Amém. Espaço família. Porque não é, a gente, não é só pra mulher, é pros homens também assim. Verdade, verdade. Assim, numa boa, sabe? Mas eu acho muito legal, muito bacana, né? Muito bonito. Agora, e quando a decepção acontece? Vá para os pés da cruz. Muito boa, amiga. Olha, gente. Acontece com todo mundo. Quem nunca se decepcionou na vida? Primeira coisa. Acontece com todo mundo. Todo mundo. Então, sinta-se em casa. E acontece com aqueles mais próximos a você. É verdade. É. Porque você não vai se decepcionar com alguém que você já sabe que não é, que você não é muito persona grata para ela, né? Então, é justamente daqueles que você está caminhando. E isso faz parte para crescimento. Boa, né? Decepção não mata. Eu li isso e gostei. Decepção não mata. Faz a gente crescer. É, perfeito. E pessoas também, você tem aquela expectativa. Não, você admira muito. Porque tem pessoas que você ama, né? De graça. Tem gente que você ama de graça. E aí, às vezes, a gente, por uma expectativa... Aí, até é perigoso também, né, amiga? Porque é adorar só a Deus, né? E amar ao próximo, mas adorar só a Deus. Não é razoável, né, Joyce? É. Não é equilibrado, algo equilibrado, né? Então, a gente tem que ter cuidado também se a gente não está idolatrando aquela pessoa, achando que aquela pessoa é o Deus na Terra. Me lembrei de uma pessoa, me lembrei de uma pessoa que falou que eu chegar aqui na TV, aí eu não estou aqui dizendo que a atitude é embrutecida, não, tá? E nem de falta de educação. A gente chega aqui na TV e cumprimenta todo mundo. Mas, num tempo remoto, que a gente chegava assim, na TV e tinha que resolver várias coisas, aí tem isso, tem aquilo e o outro. E isso, e isso, já viu isso? E a pessoa chegou comigo depois de um tempo. Ela disse assim, olha, estou muito, muito decepcionada com você. Eu, por favor, o que foi, né? Por favor, ai, olha, vamos conversar aqui agora o que foi que eu fiz, porque, assim, eu não estou conseguindo juntar uma coisa com a outra para dar uma razão ao que você está falando. Mas eu acredito que tem alguma razão. Não, porque quando você chega aqui, você fica resolvendo mil coisas. E não fala oi comigo. E não fala assim, como vai? Tudo bem? E cada um é de um jeito, né? E cada um é de um jeito. Porque você chega no trabalho, né? Então, você cumprimenta as pessoas. Oi, Neide, tudo bem? Mas, assim, eu não falo. Oi, Neide, tudo bem? Como vai? Como foi? Eu era uma vez na Boca Vitória. Você vai tão estranhar, não vai? Não, porque, entende como é? Você entra... Trabalho, né? Trabalho, assim, você tem muitas coisas. Porque você tem hora, o programa vai pro ar. E o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer, assim, que muitas vezes a gente coloca na pessoa uma expectativa ou numa situação da expectativa. Sim, além. E outra coisa, amiga, nós somos seres diferentes uns dos outros. Um é mais falante, comunicativo, pegajoso, beija, abraça. É da pessoa. O outro é mais comedido, de um jeitinho dele. Mas ama também. E ama também e pode ser mal interpretado. A gente tá falando muito da massa ótica. Não fala direito. Às vezes a pessoa é tímida, gente. Vamos respeitar. Meu marido, super na dele. A Alexandre é observador. Quem já viu a Alexandre? A Alexandre na dele, observador e tal. Ah, meu marido não chegou. A Alexandre está de beco. A gente faz nossas bagunças. Meu marido é na dele. E às vezes é mal interpretado. A Alexandre é bem metido, né? Não é. É um lindo. Gente boa. Quando é amigo, fala pra caramba. Mas é o jeitinho da pessoa. Então a gente tem que ter cuidado também de respeitar o próximo. Né? Temperamento, jeito da pessoa. E aí dá uma olhadinha pra que essa decepção. Tá acontecendo decepção atrás de decepção na sua vida? Alô? Será que está fora a causa ou está dentro a causa? Perfeito. Perfeito. Isso aí. Só se decepciona quem se relaciona, né? Relacionar com o outro não é fácil. Quando vocês colocaram aqui, às vezes, botar a expectativa toda no outro. E quanto a nós? Como é que fica? E às vezes, quando você falou assim, olhar pra dentro, né? Olhar pra gente, né? Às vezes, muitas vezes, a gente está, né? Ou está julgando, ou está esperando muito do outro. Ou quer que o outro faça aquilo que a gente quer que faça. Nem sempre é assim. Porque a gente só, às vezes, a gente tem que considerar que, muitas vezes, a gente acha que o problema está fora. Tudo está fora. O problema está fora, a culpa está fora. E não olha assim, peraí, eu, hein? Eu estou muito melindrada, eu estou muito fragilizada. Nós até falamos no programa, há pouco tempo atrás, aqui, você estava falando de relacionamento marido e mulher, que você falou que, às vezes, a mulher espera isso. Você não falou isso, não falou... A gente queria aquela expectativa. Aquilo que a gente queria que ele fizesse, nem sei, mas a pessoa, às vezes, não é assim, como ela falou. É introspectivo, é tímido mesmo, ou seja, e a gente queria aquilo, se não fizer aquilo. Você me decepcionou. Estou muito chateada, emburra a cara e já muda tudo. Não, pior que quando emburra a cara, você nem sabe, né? Como a pastora falou. A pessoa passa, vira... Oi, irmão. Oi. Ai, Jesus. O que foi? É por isso que nós temos que ser, literalmente, como a pastora é sem falar, mulheres da palavra. A gente não pode estar longe da palavra, porque ela sempre vai nos trazer o padrão de Deus, o padrão de Jesus, como a gente deve ser, né? Se a gente começa a ficar muito sem... A gente pode deixar a carne predominar um pouco, né? Então, a gente tem que estar, realmente, assim, pautando a nossa vida. Será que eu estou, segundo os moldes do Senhor, será que eu estou perdoando como Jesus mandou que eu perdoasse? Será que eu estou perdoando 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente, né? E uma coisa que eu acho legal, assim, assim, você estava com uma expectativa e é natural. Lógico, a gente sempre queria. Tudo bem. Você criou uma expectativa... Vou dar um exemplo aqui. Aham. É... Solto. É... Você estava com uma expectativa sobre aquele projeto, aquele evento, digamos assim. Aí, estava lá naquela expectativa sobre aquele evento e não foi, sabe? Aquela coisa de superar as suas expectativas. Então, eu acho que você precisa... A gente precisa aprender a ter, assim, crescer na maturidade e aprender a capturar e a aproveitar o que temos para hoje. Exatamente. É o que temos para hoje. Márcia Capitulo 1, versículo 2. É isso aí. É, porque senão a gente vai viver atrás de uma insatisfação, atrás da outra insatisfação. É, tinha que ser do meu jeito, eu programei isso, menos, né? É. E você já viu, não sei nesses eventos que a gente faz, falando aqui de... Vamos, você está falando de evento, mas coisas que acontecem. Tem vezes que eu falei, hoje vai ser tremendo. E não foi tremendo. E tem vezes que eu falo assim, hoje vai ser um fracasso. E foi tudo de bom. Sabe o quê? O Espírito Santo faz como Ele quer. É como Ele quer. Não é como a gente quer. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Sabe o que eu vejo nisso? Que é legal? Dependência de Deus. Isso, amiga, é isso aí. Eu acho que hoje as pessoas não têm esse entendimento do que você realmente é ser nova criatura. Eu gosto muito do que a pastora Massa fala, que nós temos o seu coração livre de ofensa. Não é deixar pra lá, não. Mas você tem, Senhor, olha só. E a fulana fez isso, me machucou, mas diz, Senhor, abençoa a vida dele, mostra pra ele. Se eu estou errada, mostra pra mim. Tem que ter essa coisa do altar de você estar no Senhor. Isso é maturidade. Entendeu? Não é simplesmente deixar o irmão pra lá. E outra coisa, ou você segue o que o Senhor manda e fica feliz e livre, porque quando a gente obedece o Senhor, a alegria volta, cara. Sem Deus, tu não fica naquela amargura, remoendo aquele negócio, aquele sentimento ruim. Cara, você fica livre. Opa, deixou as coisas para trás, fico, prossego pro alvo, vamos lá. Isso não é irresponsabilidade. Sabe o que é isso que Paulo fala ali em Filipenses, quando ele diz que prossegue pro alvo? Ele tá falando da suficiência do Senhor Jesus. Ele é suficiente. E a insuficiência do meu irmão, eu não preciso pegar no pé dela, daquela insuficiência dele. Porque ele é tudo. Eu acho isso tão importante. Eu tava aqui pensando, né? Se a decepção vem justamente daqueles que estão junto com você. E que você admira, que você colocou expectativas. Quando você tava falando, eu fiquei pensando assim, eu tô lá, fiz tudo que eu podia fazer por você. E de repente eu vejo que você se decepcionou comigo. E eu, como é que eu fico? Pois é. Quer dizer, só servir até aquela hora. Eu fiquei pensando do outro lado também. Porque a gente só pensa na gente, né? Quando fala assim, e como é que eu vou lidar com a decepção? Ah, pois é, como é que eu vou ficar, meu coração, não sei o quê. E o outro também, que tentou fazer tudo, que também erra. E agora me vem uma coisa. Legal. Não, agora me vem uma coisa. Tô achando esse nível de decepção um movimento muito egoísta, então. É sim. É sim. Porque eu só tô pensando na minha satisfação. E de repente você pensou por que que eu te decepcionou, os problemas que ele pode ter tido pra ter decepcionado. A gente não sabe, né? Porque se a pessoa que você admirava, ela tava no top, né? Tava fazendo tudo pra você. Aí, olha, você vai e decepciona com alguma coisa que ela fez, ou passou e não falou, ou chegou e não lembrou, ou não lembrou do seu aniversário, mas como é que pode? Entendeu? Não. E aí, pronto. Como é que ficou? Você está falando uma coisa assim, quando a pastora falou de maturidade, é tão comum a gente... Eu mesmo conheço várias pessoas de igreja, eu não vou mais naquela igreja, eu me decepcionei com aquele líder, com aquele irmão. E vão se magoando. O que que Jesus tem a ver com isso? Botou a pera, mas não é raro. E larga o ministério, larga tudo, porque eu estou decepcionada com as pessoas, até você, né? Você está olhando pra você. Com a liderança. Eu sou egoísta ainda. Sabe? E acho assim, se a gente está falando de amor, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que é suportar, chegar pro outro e conversar. É, mas tem um outro lance um pouco importante. Enquanto eu estiver só no egoísmo dele, tá bom. Quando ele começa a ser multiplicador do egoísmo dele... Aí é que o negócio... Aí vai com os pés de Jesus e faz a obra. A decepção dessa pessoa... Contamina as outras. Exatamente. Multiplica. Olha, essa erva daninha. Cruencia. Outro dia, eu li um... Ei, Joyce, essa tua cara de erva daninha. O testemunho de um pastor... A cara da Joyce de erva daninha. O pastor que eu gosto muito, já vem na TV algumas vezes, outro dia ele postou assim, que ele descobriu que tinha alguns amigos que tinham ali no FaceTime, então o pastor estava muito decepcionado com ele, porque ele tinha marcado um evento fora do Rio e não tinha comparecido. Tinha comparecido. Aí eu falei, o pastor até amigo que já veio aqui várias vezes, né? Aí ele falou, o evento não tinha comparecido. Aí quando encontrou com os irmãos, a pessoa, o senhor não compareceu, mas que evento que eu não compareci? Descobriu que tinham feito um anúncio desse evento com o nome dele, cartaz e tudo mais, só que ele não tinha sido convidado. E muitas pessoas ficaram realmente chateadas com ele, um grande líder aqui do Rio, uma pessoa que escreve, uma pessoa que participa de rádio, ficaram chateadas com ele, porque ele não foi, começaram a destratá-lo e tudo mais, ele falou, alguns eu pude saber, porque as pessoas chegaram até mim. E aqueles que ficaram decepcionados comigo como pessoa, porque ele não valoriza, porque é um lugar simples, começaram a falar um monte de coisa dele, sabe? E ele não foi porque ele não foi convidado e não sabia do evento. Só que as pessoas foram irresponsáveis, divulgar cartazes, divulgar na cidade, no lugar que era, que era fora do Rio, que fulano de tal ia pregar, mas ele não foi convidado. E assim, o nome dele ficou manchado e as pessoas ficaram decepcionadas, muita gente falou mal dele depois, ah, porque já está famoso, já está no isso, aquilo, e ele não sabia. Mas se esquece que o convidado principal estava lá, né? Entendeu isso, mas eu estou falando assim. Então, às vezes as pessoas... Tomara, né amiga? Se dizem, ah, decepcionou, a pessoa nem ficou nesse caso, nem ficou sabendo. Tomara que, se ele não foi convidado, acho que nem Jesus, né? Eu acho que ele já não estava falando. Jesus não foi convidado, porque o povo ficou todo decepcionado. Sabe, de Deus mesmo, conheça a índole dele, não faria isso, mas... Sabe o que também me faz aqui pensar? É que como é que nós estamos, então, tão focados nos outros... Os homens, é. E esquecendo de olhar para Jesus, tá? É, é mesmo. Porque assim, o que que é que... Se eu estou numa decepção... Eu estou falando aqui de decepções constantes, ok? Não estou falando assim de uma decepção que acontece, coisa tal, eu estou falando assim, de pessoas que vivem constantemente... Decepcionadas. Aí eu fico pensando, elas estão olhando para quem? Só para os outros? É, é. Não estão olhando para Jesus porque ele não nos decepciona. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam nele não ficam com o seu rosto decepcionado. É, legal. Sabe? Frustrado. Por quê? Porque está olhando para ele. Legal. Então, assim, para onde é que a gente está olhando, então? Mas os nossos olhos estão postos em ti. Pois é. Então, esse é o detalhe. Nos nossos olhos estão postos nele. Nele, nele. Ele é a fonte. E se a gente começar a botar nossa esperança, a gente pode se decepcionar. Então, é perfeita essa colocação. E assim, o fato de a gente olhar para Jesus, gente, não vai, muitas vezes, não vai, assim, às vezes até nem impedir que você se decepcione porque você está na humanidade. Mas vai te abençoar a que você leve aquela decepção com maturidade, entendimento, discernimento e superação. O que funciona é crescer, né? É, a diferença de quem se decepciona sem Jesus e de quem se decepciona com Jesus. Total. Muita diferença. Com Jesus você prossegue. Sem Jesus você generaliza tudo. Para tudo. E paralisa, né? E fica paralisado. Com Jesus você prossegue. Com Jesus você exerce o perdão, entendeu? Isso, exatamente isso. Porque as pessoas acham assim, nunca mais pode voltar a confiar no outro porque me decepcionei. Mas tem que exercer perdão. Então, como é que você está vivendo esse momento de decepção? Faça uma avaliação, assim, estou vivendo esse momento de decepção de que maneira? De uma maneira destrutiva, avassaladora, influenciando todos os que estão ao meu redor? Ou estou vivendo essa decepção com Jesus? Em que ele está me lapidando. Trabalhando. Trabalhando, fortalecendo. E eu estou vendo tudo isso com maturidade. Inclusive estou exercendo a fé perdoadora. E quando você entra nesse estágio, daqui a pouco você sem perceber, você já está agindo com a pessoa naturalmente. É mesmo. Naturalmente. Livre, né? Livre. Naturalmente. Livre. Aí a pessoa fica até preocupada, assim, será que ele bateu a cabeça e ficou desmemoriado? Ou então alguém tem que falar, você é sem vergonha mesmo. Vai. Aí você diz assim, não, estou desmemoriado e nem sou sem vergonha, eu tenho vergonha. Eu tenho Jesus. Aleluia. E a decepção. Faz toda a diferença. Toda. Meu pai. Essa coisa da decepção é forte, né? Porque eu me lembro que uma vez eu passei por uma situação dessa, assim, bem difícil. E eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu prossigo com Jesus ou eu paraliso nessa decepção. Eu escolhi prosseguir. E foi a melhor coisa. Hoje eu estou uma pessoa livre, vivo a minha vida e tal. E às vezes eu penso na pessoa, olho, sede de história. E vejo que a pessoa está paralisada, né? Então, é uma escolha também nesse momento que você se encontra encurralado por uma decepção. Se você vai querer viver aquilo, você vai querer prosseguir com o Senhor de uma forma diferente. Vivendo verdadeiramente em novidade de vida todos os dias. Eu tive a mesma experiência. Eu escolhi seguir com Jesus. Pois é. E o legal é assim, é que se você está vivendo um processo, assim como a pastora Marcia está colocando, a Neide está falando, de ter vivido experiências traumáticas e difíceis com a decepção. Aí você pergunta assim, mas eu vivi com Jesus essa experiência. Pois é. Então, a tua memória, sabe como é que vai ser de tudo isso? Vai estar na ênfase da gratidão a Deus. Aleluia. Perfeito. E não na situação destrutiva. Perfeito. Porque quando você vive uma decepção e vai com Jesus e prossegue com Jesus, quando você volta, porque você não bateu com a cabeça, não ficou desmemoriado. Teve uma sequela cerebral e um rompimento no processo de memória. Nada disso. O que acontece? Você vai lembrar, mas como você viveu aquela decepção com Jesus, ele te fortaleceu. Aleluia. Ele te aperfeiçoou. Quando você lembrar, a ênfase vai estar na gratidão. Não vai estar no livramento e não vai estar em nada destrutivo. Sem dor. Nada destrutivo. Sem dor. Perfeito. Lembrar sem dor. A decepção passou e você vai seguir com Jesus. Pois é. Com cara de paisagem. Fernando de Noronha. Com cara de paisagem. Olha, gente, fatos interessantes marcam as nossas vidas e a gente quer dividir com vocês. Bem, queridas, numa sexta-feira, na sexta-feira passada, eu não consegui dormir muito bem. Tem dia que a gente está meio assim, né? Não consegue. E não sei porquê, eu estava... Eu dormi um pouco. Quando eu acordei, eu fiquei preocupada porque eu ia ter que pegar uma via expressa no sábado. Ia ser meio corrido o sábado. Eu fiquei com aquele pensamento naquela via expressa. Eu falei, Jesus, livra a gente de alguma coisa. Senhor, guarda a gente. Fiquei intercedendo de sexta para sábado. No sábado, nós tínhamos que fazer um ensaio lá no recreio. Pegamos a linha amarela, fomos. E quando eu estava voltando, o meu carro... E você sabe que a via expressa ali é 100 por hora. O meu carro parou. Eu estava com o meu filho de dois anos e dez meses dentro do carro. Duas pessoas da banda. E é interessante... E é isso que eu quero focar. O cuidado do papai. Porque eu poderia estar naquela via expressa de 100 por hora. A do meio, eu estava naquela de 80. Irmãos, queridas, o carro foi parando, parando num lugar. Onde descia um viaduto e tinha um lugar certinho para o meu carro parar. O meu carro foi vindo, 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 sem força, sem força. Parou ali. E eu tremia. E eu tremia. E aí eu pude ver o Senhor cuidando de mim, da minha família, dos meus amigos. E a gente pensa assim, Senhor, por que eu passei por isso? No mundo a gente vai ter aflição. No mundo a gente vai passar também por uns problemas. Mas eis que estarei convosco todos os dias. E Jesus estava ali comigo, naquele carro. E a gente ali naquele cantinho. E passava os caras. E a gente ali seguro. E aí a pessoa da banda ligou para o pai dele. O pai dele veio em 15 minutos. Arrumou o que tinha que arrumar. E aí eu falei, como eu posso te pagar? E ele falou assim, para mim é uma honra te servir. É uma honra te ajudar. E aí eu fui para casa e falei, Senhor, como o Senhor cuida de nós? O que eu quero dizer para você é que pode estar uma tempestade agora, um momento difícil agora, uma coisa que você não entende, não pode estar entendendo, situações adversas. Jesus está contigo. Você não está sozinho. Ele está guiando o teu carro. Ele está contigo. Pode ser o que for. Perigo. Até perigo de morte. O que for. Você não está só. Confie no Senhor. Em todo momento. Em todo tempo. E saiba que não só de você. Ele está cuidando daqueles que estão ao teu redor. Ele está cuidando dos teus familiares. Ele está cuidando daqueles que te cercam. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o tem e os livram. E eu tenho certeza que o Senhor envia também para te ajudar, para te proteger. Então, coloque a sua confiança no Senhor. Porque é Ele que vai te proteger no dia mau. Que Deus te abençoe e te guarde. Queremos dizer que nós amamos vocês. Um beijo. Vamos para o break. Música Voltando para o Espaço Feminino. Eu estava aqui conversando com as meninas no intervalo. O seguinte. A Jair se está dizendo desse Deus perfeito, né? Que cuidou, que guardou, que se antecipou, que foi lá na frente, que providenciou. O João ficou dormindo. E eu comecei a se chamar. Foi mesmo. Então, assim, aí eu até postei esses dias no meu Face, no meu Instagram, que eu achei maravilhosa. Uma coruja. Linda. 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 E ela é toda diferente. E quando eu vi pela primeira vez, eu pensei assim, que Deus é esse lindo, maravilhoso. Porque parece que ele pegou só aquele animalzinho e detalhou ele naquela cor, naquele olho. Ela é meio laranja, tem uns pontinhos azuis, um olho diferente. Quando eu vi, eu pensei logo naquele versículo que o anjo disse a Isabel em Lucas capítulo 1. Primeiro, não tem nada impossível para Deus. Se ele faz isso, gente, nada é impossível para ele. Que Deus é esse detalhista. Dos mínimos detalhes. Sabe? É o que vai acontecer lá na maratona. Sabe? É Deus dos mínimos detalhes. Nós estamos cuidando de tudo. Já estamos experimentando. E Deus já sabe como vai terminar essa maratona da mulher. Quem vai? O que vai receber? Como é que vai ser? Ele já preparou tudo. O CD já está lá na frente. Com as vidas alcançadas. Com vidas restauradas. Curadas. Quer dizer, que Deus detalhista. Lindo. Maravilhoso esse novo dia. Ele é apaixonante. Ele é lindo, gente. Ele é pai, amiga. Papai, ele é pai. Cuida mesmo. Mesmo. É por isso que ele pergunta para a gente, na sua palavra. Vai adiantar você ficar preocupado? Vai adiantar? Vai adiantar alguma coisa? Vai acrescentar uma hora que seja o seu dia? Vai melhorar o quê? Você ficar preocupado, ansioso. Vai... Ei! Descansa. Ele é o único. Não tem o colo, meu pai. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem nada difícil. E quanto mais a gente se relaciona com ele, quanto mais a gente tem essa intimidade, mais a gente prova disso, né? Mais a gente vê ele nos detalhes, nas pequenas coisas. Às vezes você pensa, ah, mas isso aqui eu não precisava. Mas Deus trouxe para você. Deus cuidou para você. Então quer dizer que vai ter maratona da mulher. Estamos de vento em popa, né? Pastora Gisela. Já é 19 de março. 19 de março. Na casa de oração em Campo Grande. Isso. Agora vamos começar aí para ela anotar o endereçozinho. Como é que é, pastora? É rua Dom Pedrito, número 53, Campo Grande, na rua da Regional. Falar assim todo mundo já sabe. Aham. Então vai começar a que horas? Às 9 horas da manhã até às 17 horas. E assim... O tema, pastora. O tema que não quer calar. Exatamente. O tema. Conta para a gente. Mulheres prontas para reinar. Tudo de bom. Abençoe. E vai ser muito bom. Tem dedinho da pastora. O que eu falei, pastora, mulheres separadas para reinar. Ai, pastora. Prontas para reinar. Que linda. Perfeito. É, porque quem deixou a gente pronto? Jesus. Amém. Amém. Está tudo pronto mesmo, né? Hoje mesmo, à noite, ou amanhã, já está lá. Vai estar lá no site da igreja oficial, a chamada, com tudo direitinho para você multiplicar, convidar, né, pastora, suas amigas. E aguarde que a sua cartinha vai chegar. Minha amiga, e a casa da geração é um lugar cheio da glória do Senhor, né? E nós temos as peletoras eternas. É, as peletoras abençoadas. A pastora Marcio, Joyce e Bernardo. Maravilha. Foi uma benção. Neide, se voltar de manhã, vai conseguir. A gente está convidada, convidada é especial. A Neidinha foi, não foi no passado? A Neidinha foi retrasada. Foi, se Deus quiser, foi. Não, a gente ou as fotos da Neide, assim. A presença do pai é assim, né? Quebrando o nosso coração e deixa a gente totalmente maleável. Foi um momento de muito quebrantamento. Você vai ver a pastora Marcio subir nos bancos, lá dentro de mim. Eu sei que acontece comigo, eu chego na casa de geração, eu quero pregar nos bancos. Se sente em casa, pastor. Ó, somos mulheres da palavra, então vamos lá aos versículos. Começando pela pastora Gisela. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Salmo 25, versículo 15. É, muito lindo. E aí não tem como a gente se decepcionar. Ele não nos decepciona. Pois é, linda. Pastora Marcio. Isso, vamos lá. Eu amo esse versículo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Glória a Deus. Ele é o teu sustento, a tua torre forte. Salmo 55, 22. Tudo de bom, né? Letícia está sinalizando para não haver decepção. Joyce, o versículo é o seu. Agora. Vamos lá. Nossa, é um textão. Vamos lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Jesus Filipenses 3, 13 e 14. Meu Deus do alvo. Não, não. Tudo de bom. Neide Pires. Mais uma lá no livro de Salmo. Salmo 42, 11. O salmista falando. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba de dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Eu acho tão interessante o salmista se propor a isso. Tem gente que fala assim, eu não falo sozinho porque eu não sou maluco. E o salmista é ele falando com ele mesmo. Ele falando sozinho. Ele falando para ele. Por que você está abatido? Você está triste, decepcionada. Por que você está abatido? Por que? Espera em Deus. A quieta. Ai, que graça. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. Para com essa bobeira de ficar decepcionada. A gente pensa que a gente não pode falar com a gente mesmo. Muda a ótica, muda a ótica. Pois é, fale com você, fale com você. Por que você está abatido assim? Está decepcionada com o que? Eu costumo olhar no espelho. Márcia, qual é? Ai, eu lavando louça na cozinha e falo de... O meu marido, o que foi? O que foi aí? Tem alguém aí? Tem meus papos aqui. Tem alguém aí que está falando alto para você mesmo ouvir? Isso. A gente vai para o intervalo e falando mais que a boca e voltamos já. Como eu sou a música? É aquela assim... Meu alvo sou eu, meu alvo sou eu. É isso? Meu alvo é o outro, meu alvo é o outro. Vamos lá, amiga. Ótimo. Por favor, né? Agora vamos cantar direito. Vamos lá. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me meter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Dica pela musiquinha. É por aí, gente. Muito bem. É desse jeito. Porque senão a gente fica patinando na falha do outro. É. A falha do outro é que nem gelo. A gente fica patinando. É. E fica escravo do cara, né? Porque a gente não consegue parar de pensar naquilo, né? É. Livre. Free. Free. A gente também vai ser... Eu já vi isso. Passa pela decepção e fica aquilo na minha cabeça. Você vai lá e sai. É? Faz que nem um salmista. Fala contigo mesmo. É. Para com isso. O que é isso? Que coisa é essa? Não. Vamos pra frente. E deixa o Senhor te suprir. Porque quem é o pão do teu espírito? Jesus. Isso. Sim. E eu garanto que quando você vence uma decepção, se acontecer ela de novo, você já vai reagir diferente. Ah, completamente. Já vai, ó. Já vai estar com aquele exercício da anterior praticada. Vambora. Vambora. É. O coração cada vez mais livre da sua ofensa vai embora. Eu sou o que eu sou e vambora. Aí podem perguntar pra você, e aí, não vai fazer nada? Não, Jesus já fez tudo. Glória a Deus. Não preciso fazer nada. Eu só preciso é relaxar, deixar essa ofensa de lado, entendeu? Que ela tem que voltar de onde ela veio. Ela veio do inferno, ela vai voltar pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. E eu vou pra frente. Isso. Confia no Senhor e segue a vida, amiga. Vamos lá. Glória a Deus. É isso. O nosso versículo pra você que tá fazendo aniversário hoje. Felicidades. Primeira Pedro, capítulo 2, o versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o mal. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos. Pra quem? Para a justiça. Essa justiça é o lugar que Jesus te colocou por suas feridas. Vocês foram curadas. Vamos curadas, gente. Glória a Deus. Amém. Quem é você? Eu sou curada. Diga isso. Quem você é? Eu sou curada. Quem você pensa que é? Eu sou curada. Filha. Abençoada. Perdoada. Livre. Amém. Não é isso? Livre. Completamente livre. Mas é. Olha, a gente vai terminar o programinha assim, desejando a você um final de semana maravilhoso. Amém. Crendo que vai ser de livramento. Amém. Glória a Deus. Crendo que o seu final de semana vai ser um final de semana de concordância familiar. Amém. Aleluia. De coração realmente convertido aos pais, os pais aos filhos e uma família com harmonia, com o Ministério da Reconciliação, que é o Ministério da Mudança. Totalmente em pleno vapor. Esse final de semana vai ser assim para a sua vida. Vai ser final de semana de cura. Vai ser final de semana de bênção no teu estado e no teu coração. Bem, Senhor. Lembrando a você, para não esquecer, de ir para a igreja. Beijo no coração. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.